Salve tropa, tamo junto, não saia do vídeo, porque antes de soltar o vídeo que eu quero soltar, explicando algumas coisas né Você que é fã de verdade, realmente que acompanha tudo, vê até o final, você é foda mano Já comenta aqui, eu sou fã de verdade, que eu vou saber quem a gente vai selecionar pra muitas coisas aí Então mano, antes de soltar o vídeo, eu quero passar pra vocês aqui que Tá rolando muitas coisas na internet sobre quem é o infiltrado Da tropa do Faixa Preta ou da tropa do Negutinho Tem um infiltrado, na verdade são dois infiltrados agora Que tão em ambas as tropas Eu não sei quem é, me marca no Instagram quem vocês acham que é, faça aí seus bolões Tão fazendo, tão fazendo música com o nome do Faixa Preta, do Negutinho O bagulho tá alto demais, hypá Queria dividir isso com vocês aqui, me marca lá que eu vou responder E de vez em quando eu vou soltar uns flashzinhos Então tamo junto, fica com Deus, acompanha até o final Deixa o like, se inscreve no canal que o vídeo vai rolar agora Pra explicar a vocês algumas coisas, então vamos lá Fala aí minha tropa, tamo junto, salve salve mano Parei aqui em frente a Lagoa pra trocar uma ideia com vocês, correto? Então, quero agradecer a todo mundo aí né Que é fã de verdade, a galera que realmente tá empenhada Faz aqueles comentários proativo que dá aquele gás, incentivo pra gente A galera que bota também um comentário, uma crítica construtiva, maneira, tá ligado? Isso é tudo muito bacana A galera que segue as redes sociais é muito importante Lá eu consigo dar atenção, falar com vocês Tanto eu quanto o Negutinho e a tropa né Que grava com a gente Enfim, então só quero agradecer toda essa visibilidade Esse hype, esse carinho que vocês estão tendo Gente fazendo música né, em nome do Negutinho Em nome do Faixa Preta, que é o meu personagem né E provavelmente mais integrantes ali vão se destacar, é claro né E vão também ter todo esse prestígio aí É natural né Enfim, não adianta forçar nada Isso aí quem escolhe é vocês Então mano, tô muito feliz, tá ligado? Por tá dando oportunidade a muitas que merecem A gente vai nas comunidades Somos bandeira branca, como vocês sabem Não levantamos nenhuma bandeira porque somos artistas Não tem como a gente fazer isso A gente para na rua Polícia fala com a gente Pastor Macumbeiro Enfim mano, não tem o que a gente Ah não, mas Não tem E as comunidades entendem isso Demais Elas entendem Tanto que A gente grava com o fatamento militar dentro da comunidade Pra você ver o respeito que as comunidades têm Então quem tem problema com a comunidade aí Algum órgão Que quer criticar Beleza mano A gente não tem nada a ver com isso também Eu não tenho nem visão política pra nada Pra falar A única coisa que eu posso falar é Pô mano, eu chego nas comunidades com a minha tropa E a galera Abraça Pô mano Vamos gravar com o fatamento militar aqui com roupa tática Grava aí Então mano O que que eu posso falar? Nada Bandeira branca, artista Somos igual MC Pastor que prega em qualquer lugar Enfim Eu queria deixar isso bem claro É, alguns comentários Eu vou responder aqui Por que mano? Se tu segue a rede social Que eu coloco aqui Eu respondo lá Dou uma ideia Troco Às vezes eu até posto uma mensagem que tu me manda lá Tá ligado? Pra tentar te ajudar Sei lá, te dar um enganjamento Pra as pessoas te seguirem Enfim Eu sou um cara de gente boa Na medida do possível Tá ligado? Mas também não tô aqui pra agradar a qualquer um E quem quer ser agradado Enfim Gosta de mim Quem gosta Quem quer E falando pela minha tropa que grava comigo A mulher cara tem sonho mano Tá ligado? É A única coisa que eu tô policiando eles é Quando postar uma foto Ou alguma coisa no TikTok Ou Instagram Story Com armamento Que é soft Nada verdadeiro Original ali É colocar Eu sempre falo isso Mano Coloca lá Faço parte de um projeto Gente O que vocês acharam disso aqui Do personagem Pra inibir alguns comentários maldosos Porque entre 100 Tem 2, 3 Que não é fã Nem inscrito no canal É Tá vagando pela internet Vagando Tá? Eu sou um vagante Que fico aqui Tentando chamar atenção Comentando isso e aquilo Ah pago pô Pra não gerar faísca do mal O próprio YouTube apaga Se ele sentir que a tua mensagem é maldosa E vai gerar constrangimento pro criador Ele apaga Tá na diretriz O que eu tô falando não Ele até tirou o dislike Pra incentivar Né Os criadores A continuarem Então mano Tipo Tá ligado Agora tu que é fã de verdade Segue as redes sociais Que eu coloco aqui Pô tu tem um propósito na tua vida mano Você tem um propósito Tá ligado Você tem um sonho de verdade De tá se espelhando naquilo ali Porque tem vontade de aparecer De criar alguma coisa Eu sou estimulador de sonhos Tá ligado Então A minha tropa A galera Não é Quer ser bandido não Ninguém quer ser bandido dele não Os moleques são moradores de comunidade Se eles quisessem ser bandidos Eles já eram bandidos E acabou Entendeu Só que assim Às vezes uma postagem Pode transparecer alguma coisa E eu aceito E respondo aí né E agradeço a visão de muita gente Que faz críticas construtivas Então é isso mano Só agradecer mesmo Mano a web série Tá toda alocada Como é pra tá Capítulo 1 2 3 4 É só ler a descrição O título Acabou Qualquer vídeo que eu venho apostar aqui Eu posto simplesmente Porque é aqui que tem o maior alcance Se as pessoas não querem ir no Instagram Beleza Ah A mesma coisa que eu falo lá O cara tá perguntando Aqui Sinal que ele não segue lá Tá ligado Então O maior alcance é aqui Então vou falar aqui Correto Responder aqui Ah o cara tá respondendo aqui Em nome da tropa De todo mundo que grava Por quê? Porque a gente não tá seguindo lá no Instagram Então ele fala lá Aí eu faço a mesma pergunta aqui Então em consideração a mim Eu tô O cara tá respondendo No caso eu tô respondendo Beleza É só pra deixar algumas coisas claras Né Tirando algumas dúvidas É Independente do vídeo que eu posto aqui Passando uma visão Explicando algumas coisas Que tem que ser Não adianta mano A WebSérie tá aí Não importa O Hildo postou A WebSérie E postou um vídeo lá Não é nem aleatório É um vídeo mesmo Que eu quero Responder algumas coisas E deixar claro outras Correto? É muito importante E aí Não muda nada A WebSérie tá lá Capítulo 1, 2, 3, 4 Postei esse vídeo falando Daqui a pouco vai vir o 5 Acabou mano E quem é fã mesmo Eu sei A gente sabe Os caras são brabo Porra Tá maluco mano Esquece Vocês são foda Respeita Agora tem muita gente Que é mimimi Nem segue em nada Nem no canal inscrito Fica com mensagenzinha Ela querendo chamar a atenção Eu vapo Apago Pra não gerar constrangimento Tome a tropa Não quer ser bandido não Molecada lá Que grava Às vezes só Faz uma colocação errada Ao qual a gente tem que se policiar Ninguém é profissional Os moleques tão aprendendo Nem eu sou profissional Eu sou diretor cineasta Estudo Faço workshops Estudo com os melhores Né Eu Ultimamente Vem estudar muito com Diretor Anderson Chan Que faz os clipes do Borel Ferruge Que já fez do Pose Enfim mano O cara é foda Então eu tenho instrução Com os melhores Mas eu não me coloco Em uma categoria de profissional Ah mas você tem um DRT Profissional do estado Sim Mas eu gravo com equipamento Que não é profissional Então Isso que a gente faz É pra ser amador mesmo Todas as webséries É pra ser amador Porque é pro YouTube É formato do YouTube Por isso que eu explico muito Ah pô Fala só um minuto E acabou não mano Se os moleques Às vezes faz um vídeo Lá uma postagem Lá de 30 segundos E ninguém entende Eu tenho que explicar E quem é fã Vai entender Vai gostar Vai ver o vídeo até o final Caralho entendi Pá maneiro Pá Entendeu Então segue as redes sociais Se você não quer ver Esse tipo de vídeo aqui Porque eu boto aqui Porque falando aqui Eu vou botar onde? No Instagram? Se o cara quer uma resposta Não segue o Instagram E tá mandando aqui Eu tenho que falar aqui Ninguém Levanta a bandeira de ninguém Nem eu Nem a Gunti Nem ninguém Só respeitamos o local Que a gente grava E eles respeitam É só isso Para de Dois ou três Ficar de mimimi Ah porque lá atrás Da foto do Tim Tava escrito Mano Ali é viver essa comunidade Ali tá ali É original Não foi maquinado Não escrevemos Pra tirar foto Se saiu E aí? Muitas estão mandando Essas mensagens Falando disso O cara é profissional Foi tirada a foto Tá ligado? E ele nem pediu Pra tirar foto Tirou a foto Foi postado Acabou Outras repartição Lá do Ala do B Não mano Tem nada a ver Lá os caras tão gravando Na favela Tá ligado? Se apareceu isso lá Não é porque os caras Tão levantando não A foto foi postada O cara como artista Eles entendem Dois ou três Que quer ficar fazendo A mimimi E é isso Só queria passar Pra vocês aí Faixa preta na voz Tamo junto Tem música sendo feita aí Meu nome O nome do Negotinho Tô grato Feliz Pra caralho Porque isso aí É gratificante Nosso personagem aí É tendo força Pra ajudar outras pessoas Tá ligado? Nem em intuito De se grandecer não É tipo Pô tamo ganhando força Pra ter mais força Pra ajudar Tamo com o podcast aí Papo de visão Onde é os estúdios Do Quinta Clássica Que tá ajudando a gente também Ceder o estúdio lá Tá ligado? Fines New Que é o canal Do nosso amigo Lucas Que é um dos integrantes Do Quinta Clássica E é isso mano Patrocinador Que quiser entrar Ajudar Segue o Instagram Chama no direct Quero botar minha marca Quero fazer parte Quero porra Sei lá mano Tá ligado? Tamo precisando muito aí Tamo junto Fica com Deus Essa é a visão Bandeira branca Só passamos a visão Tentamos fazer o melhor Pelas crianças Pelos jovens Tirar a galera do crime aí Entra quem quer Não tem como obrigar Nem bandido obriga Ninguém entrar pro crime não Tá ligado? Ninguém que vai lá Se afiliar A verdade é pra ser dita E é isso aí Tamo junto Fica com Deus E fui